O pensamento de Amílcar Cabral, acho que nações políticos são capazes de interpretar o pensamento de Amílcar Cabral. Somos pouco, muito pouco mesmo. Isso não vai estar a desafiar, mas somos muito pouco. Talvez os estudiosos podem interpretar de uma forma fiel o pensamento de Amílcar. Por isso, o pensamento de Amílcar Cabral, não sei se quer referir os princípios do partido ou se quer referir uma outra forma de atenção, chamar a atenção de Amílcar Cabral. Mas mesmo assim, como estão a ver, tem esse documento, Mário Dias-Sami, Mádi-Sá, 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 Mádi-Sá. Portanto, abreviado fica Mádi-Sá, vai dar um outro nome. Na EMDS, não. O EMDS pode ser movimento social-democrático, mas esse aqui é Mádi-Sá, Mádi-Sá, Mádi-Sá. Então, a ver que a candidatura de Rãs Partido é a candidatura dos militantes, pelos militantes, para limpar as lágrimas do povo guineense, transformar, redinamizar e reunificar a família do PSG para salvar o povo. A minha candidatura ultrapassa as dimensões, os limites, ultrapassa as estrelas do partido. Porque acho que é o povo que está cansado, é o país que está desorganizado. Portanto, o PSG é reconhecido como a única formação política capaz, de fato, mais uma vez, lançado um grande desafio para salvar o país. Eu disse aqui, só um quadro altamente treinado. É disponível para as grandes tarefas e o desafio com o desenvolvimento da pátria, da minha cidadã, exige o seu cidadão. Dedicarei a minha vida e colocarei a minha energia, a minha capacidade, a minha inteligência e o esforço que disponho para criar as condições mais profícuas para a edificação de uma sociedade de paz, justiça social, bem-estar, valorização da mulher, da criança, dos idosos e das camadas, das mais desfavorecidas das nossas populações. Portanto, falando nisto, não estou apenas a referir o partido. O meu problema é a pátria, a nação guineense. Portanto, eu só posso dar essa contribuição no quadro, de fato, do partido. Portanto, eu só posso dar essa contribuição no quadro, de fato, do partido. Portanto, eu só posso dar essa contribuição no quadro, de fato, do partido.